O Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, CRBio 03, no estado do Rio Grande do Sul, abre concurso público a fim de preencher sete vagas e formar cadastro reserva para determinados cargos. A avaliação será em prova objetiva e de redação para todos os cargos, além de prova peça processual para advogado, todas previstas para o dia 4 de agosto de 2024.